Vem aqui na R Motors Nissan conhecer o Tida, um dos hatchbacks mais premiados da categoria. É o carro que você sempre sonhou com preço bem campeão, fácil de negociar, com ótimas taxas. E esse daqui na cor branca tá incrível, né Marcelo? Tá maravilhoso. Aqui você encontra o Tida, versão hatchback completa, como você disse, na cor branca. A pronta entrega, vale a pena. É linha 2013, você encontra ele com roda de liga leve, com teto solar, com banco em couro, sendo câmbio automático ou não. Você escolhe a configuração, mas o que vale a pena dizer, você compra ele com um precinho campeão em detalhe. Você financia ele com taxa zero em 24 vezes nesse carro. Tá, e a linha de entrada do Tida, sai a partir de quanto? A partir de apenas R$ 48.990, lembrando, eu tenho o Tida na versão na cor branca, a pronta entrega, que esse carro é muito lindo. Isso é raridade, tem garantia também, né? Garantia de 3 anos, repetindo a linha, já é 2013, ou seja, vale a pena você trazer a sua melhor proposta, eu vou cobrir ela e aqui você não sai perdendo não. Ó, e nós estamos aonde? Nós estamos na Mário Torrinha Esquina, com o Padre Agostinho, o nosso telefone é o 32407100. Por quê, Marcelo? Porque somente aqui você é campeão, vem pra cá. Vem. Vem.